Só tem essa arma Tem outra aqui no chão, mas que é a mesma É um pouco diferente Tem silenciador Vambora Essa arma é horrível Tem uma arma Vamos lá Tinha uma arma Não, não é? Não, não é? Não, não é? Ah, bora, bora. Eu queria uma arma minha aqui. Tá uma arma muito horrível, cara. Pô, a gente aguarda o kit que eu não descobri lá agora aqui, ó. Bora, bora. Bora, bora. Vamos, 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 vamos. Bora, 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 bora. Tem cara aqui atrás, ó. Tá, 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 tá. Vamos, 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 vamos. Ó, o Jock atrás dele, ó. Ah, tinha um Gorda aqui, ó. Oh, i terrões aqui, ó. Obrigado, eu tenho certodade. Eu vou cair aqui, ó. Eu vou cair aqui, ó. Ah, vai de embora, vai de embora. eu vou me curar mais um cordão, vou me curar, não vou me curar, não vou me curar, não vou me curar se eu ir, vocês vão me perder eu esperava que tivesse um ar aqui é um arma boa eu vou me curar eu vou me curar, vamos me curar eu vou me curar, vamos me curar ok, agora eu estou de volta vamos me curar vamos me curar vamos sair reloading pegou aqui o Smoker eu vou me curar isso olha pra trás ai 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 vamos vamos para fora do lugar certo não dá carame, pegou de novo tanto arubando Vamos, cara. Dá cobertura aí, dá cobertura aí. É, bora, bora. Vamos, vamos. Tem dois kits aqui, ó. Tem mais um kit aqui, ó. Ah, eu tô preso aqui, ó. Pô, cai aqui, cara. Tô salvando um erro aqui, ó. Salvo outro. Bora, spread, pega, vambora. Não tem o quê, gente? Tem ali... Pô, eu toco o combo do mesmo. Tinha ali não que esse indiado apareceu. Tô mexendo. Entrou não, ó. Vem pra casa, segura. Vem, vem, vem. Não, eu toco o alado, quê? Peraí. Boomer fire here Pósss Goddammit doing this IP No, não está lá 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 Tá lá, não está lá E aí E aí E aí E aí Tu fechou a porta Ita Uai, feia a brindade não? Mas tem que ter fechado a branca Uai, mas tinha um Troiado de bicho aqui Me levanta, cara Ó, caralho, tá fechado Que que é essa? Não, cara Não, cara Nossa, velho Ah, foi mal, velho Eu tô com um kit Aqui ainda Não, cara Me levanta aqui O bicho entrou aqui, velho E aí E aí E aí E aí Foi mal aí, velho Não, cara Não, cara Não, cara Só não deixa ele chegar aí também Cara, não pode deixar ele chegar ali na barraquinha, cara Ali tem dois 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 médico kits ali Aqui O que vinha tá jogando? Hahahaha 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 Entendeu Thiago? O nome do Keito não é Thiago Ah é? Reload! Hahahaha 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 Thank you for ventilating my suit Everybody ready? Hahahaha C'mon, let's head through the park Hahahaha Nossa, cara Hahahaha Posta O cara tá tudo verdinho ainda velho A gente vai conseguir passar Tch 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 Mas já perdeu muita energia, hein? Eu acho que não, 20 segundos Peguei o Rafael aqui, hein? O queijinho já era, hein? O queijinho já era Ixi, ó Três caídos O Rafael vai morrer aqui comigo Tá faltando um homem O outro aqui vai morrer, que eu ajudei Tão voltando pra ajudar, agora é o que vai atacar Peguei o Robo aqui também, ó Mas vai me matar Não pode deixar ele se curar, hein? Não pode deixar ele se curar, hein? É Queijinho, rapaz Tchau, tchau Eu tinha pego ele, cara Ele é meu Ele é meu Ei, pessoal, eu preciso de ajuda Tchau 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 Tchau